Ainda que o tempo passe E traga o choro em minha face No meu coração sempre haverá sinceridade Ainda que o vento passe E nos meus sentimentos marque Uma dor profunda que eu tenha que levar Pois eu sou a planta que o Pai plantou O inimigo não pode arrancar Aos teus pés Cresce o meu amor Aonde estou Tu sempre estará comigo Ó meu Senhor Sei que o amor carnal Às vezes atrapalha muito Mas o amor sincero com Deus Não pode acabar Se o amor carnal Te machucar Profundamente Não se esqueça Que o amor de Deus Ele te curará Pois eu sou a planta Que o Pai plantou O inimigo não pode arrancar Aos teus pés Cresce o meu amor Teu amor Teu amor Teu amor Aonde estou Tu sempre estará comigo Tu sempre estará comigo Ó meu Senhor Ó meu Senhor Aos teus pés Cresce o meu Cresce o meu amor Cresce o meu amor Cresce o meu amor Aonde estou Tu sempre estará comigo Ó meu Senhor Ó meu Senhor Senhor